Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Como é que se sente ter empatado com a equipa do Interclube? Sim, infelizmente não conseguimos aquilo que era nosso objetivo, mas infelizmente vamos trabalhar, vamos continuar a trabalhar para ver se a gente consiga uma vitória para o próximo jogo. Os 53 pontos, vamos trabalhando e vamos conseguir mais pontos, eu tenho a certeza que vamos conseguir para nos alcançar o nosso objetivo. Mister, houve tantas tentativas, quer Kinanga, Coutinho e vários jogadores, Kikas também aparecia muito nos jogos, o que é que faltou? Havia muito perigo nos jogos, o que é que faltou afinal de contas para termos golos neste jogo? Faltou a eficácia, a eficácia nos lances que a gente tinha e algumas tomadas de decisão que não estavam certas, então vamos trabalhar nisso na próxima semana para ver se nós conseguimos voltar daquela forma que a gente tem sentido, fazendo golos, assistência e tudo, então da próxima acho que vai ser melhor. Mister, este empate vão dedicar especialmente para quem? Bom, este empate, vamos desejar ao nosso atleta, o Simão, que completou mais um ano de idade, então parabéns para ele. TV Belas, juntos criamos a nossa história.